Tô na área de novo com mais informações do quadro Na Ponta do Lápis e as dicas dessa edição é como economizar. Parece simples, mas olha, é preciso ter alguns cuidados, principalmente com as táticas de marketing, olha aí. Então, identificado se é uma questão momentânea ou se é uma situação de um fato superveniente, que nós chamamos, aquilo que aconteceu depois que o consumidor eventualmente ficou endividado. Independentemente disso, esse consumidor deve avaliar e ter algumas condutas básicas diante da sua relação ali no consumo e os seus gastos. A primeira coisa que, inclusive, o PROCON identifica e orienta é a pesquisa de preços. A pesquisa é essencial, primeiramente porque ela incentiva o mercado, a oferta e a procura, e segundo porque os nossos dados demonstram aí diferenças de 150%, de 300% de determinados produtos. Então, é um dado, é uma matemática e isso acaba influenciando no bolso do consumidor. Então, definir o seu gasto, definir aquilo que quer comprar, buscar, obviamente, as liquidações, buscar as ofertas e não abrir mão da própria pesquisa. Sim, então, o consumidor, por exemplo, quando vai ao supermercado, a dica que a gente dá é não vá ao supermercado com fome, inclusive. Porque é uma tática de marketing exatamente nos horários em que os consumidores vão até o local, saindo do trabalho, ou de manhã, por exemplo, soltar lá a fornada de pão com aquele cheiro e que acaba atraindo o consumidor. Então, aquilo que possivelmente ele tem uma lista ou que ele vai seguir uma lista para fazer a compra, ele acaba, então, saindo e gastando mais do que previu. Sim, identificar os panfletos envolve, além de você identificar um melhor preço ou uma promoção, fazer com que essa oferta seja cumprida no ato da compra. Fazer com que esse fornecedor cumpra aquilo que ele anunciou. Então, é de suma relevância que, óbvio, de posse desse panfleto, desse anúncio, o consumidor leve, sim, no seu bolso e faça cumprir aquela oferta, porque, além de economizar, de isso significar uma redução ali no seu orçamento, ele acaba fazendo e exercendo o direito do coletivo. Porque uma publicidade, uma oferta, uma vez anunciada, óbvio que esse estabelecimento precisa cumprir. Então, saindo até um pouco da questão meramente financeira, esse consumidor exerce a sua cidadania perante os demais consumidores.